o e como é só a grande final G2 me br na campo eu me perdi para se gente tanto o brnção multi resiste voltar olhar Brasil Brasil e a gente depois vende Hunter Nexa Jack Samarok Nico começamos de TR se não é bom em isso não é bom cara já caiu hoje tem que plantar do bom o bombe velho sempre tem esse cara ó já já jogou essa é a terceira câmbio que me BR joga perdeu todos pistols de TR até agora o papo país então tinha que puxar essa segunda aqui o velho Beleza existe ó 2x2 o bombe ai não 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 cada dando a vida né dando sempre tem um cara aí no piso dando a vida olha lá vai ser jogaço aqui entrega Nilbi Beleza vou entrega Nilbi 1 a 0 nossa quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest então não perde seu tempo entre agora mesmo no primeiro link da descrição faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássico essa oferta é para todos os inscritos do canal valeu eu olhava mais a água mas se desse para ficar na árvore eu tava sempre vai trepando aí aí olha aí o cara eu eu tomava muito varada aí o cara já entrava tirando velho eu não sei que foi eu peguei mais essa posição no começo das lives né e sem um delay é o botão caiu a lista botão já limpou a B ou sabe quem sabe dar o pulo da árvore e é nem campo o importante é ser apaixonado pelo jogo caramba 4.000 BR 0 G2 eu adorava caiu onde o Jack está ninguém olha aí ó ó ó falei com 13 anos e você é pino hippie então 13 anos pino hippie é paia mas mano vamos lá 25 passou bom na resola 25 é porta companheirismo né dedicação dedicação e quanto divertido você é olha aí ó você viu ele vai passando e olha o Jack mano isso é um posicionamento e um comportamento sério não interessa o que você acha esse senhor aqui é sério é título e acabou é sério não é é ele tipo assim ó a G2 ela tá tentando velho olá olha o Jack olha o Jack cara e eles não estão de brincadeira é uma final gostosa velho ó dois jogos que talvez acredito que possam ser com certeza os dois melhores jogos do campeonato o fúria versus nip em que os dois estavam claramente descompromissados quantas nações estão envolvidas nesse showmatch muitas europeias então cara 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 isso aqui não é pouca coisa velho ah mas pô Gal por cara aproveita Brasil nós tá até o momento se acabar a luz nós é campeão agora é isso mano se a internet parar de existir pode anotar no caderno que ele foi campeão pode acontecer isso da internet parar de existir existe como se a eletricidade do mundo acabar também não tem internet né caramba e o meu eu já eu já vi aqui 72 já vim filme de ficção os cara falar que tem uma bomba que destrói só as coisas elétricas do planeta é verdade isso me chama você que é inteligente ela tá falando que me bergar mesmo é só falar para o bolso que todo jogo é showmatch velho olá 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 você vai ser banido seu vagabundo cara e aí e esse é o cara que se o me berre tivesse ficado em último cara para de zicar dá pra zicar velho isso aqui não dá pra zicar não isso aqui tá acontecendo isso tá acontecendo eu tô sentindo no ar E aí 턴� O que é isso ch little? O 있는 tem mais nope o que é isso? o que é isso agora é isso? em joias Não dá pra ficar muito tempo, velho, né? Não, não era sério, nunca teve VAR, não era sério. Não, ué, aqui hoje em dia, ó, ó o Nico, ó o Nico. Olha, como não olhou aí, velho. E ainda veio o flash. Nossa, essa flash aí é de porra. Caramba, é de porra? Do que é flash? Porra, quem tá jogando sério. Ah, oito a quatro. Borra, Alph, borra, Alph. Olha, tá aí. Caiu, torto. Tamo em três, tamo em três já. Tem na SWAT, no bombe e chegando no Rapunzel, ó. Atira na madeira, que vara? Atira. Madeira ele. Não, não, nossa. Sim. Beleza. Caramba, ele nem deu dano no exit direito. Esse round já era pra ter acabado, Michel. Se não acabou, é porque o Exit vai fazer algo especial, velho. Você sabe disso, não sabe? Tem. Tá escrito nas estrelas. Tá, tá escrito. Aprende aí, ó, brasileirinho. Aprende aí, ó. Se fosse pro Exit perder esse round, o cara teria matado ele de costas. Beleza. Eu tô falando, cara. Beleza. Essa é a segunda edição. Hum. Então, tá aí, velho. São sete países envolvidos. Pô, sete países já dá mais que os mundialitos da Globo de futebol de areia, não é? Beleza, o Woody. Beleza, 1x1. 1x1. Que isso, Woody? Ele uspou, matou mais dois. Ele tá com três kills. Existe o mundo do Woody aqui? Ele tá com a C4. Woody contra Nico. Cara, o Nico, ele vai vir por trás do Woody? Já veio. Suspeita, suspeita, suspeita. Nossa, velho. Faz barulho. Ele... Ih, opa! Nossa, velho. Ele já ganhou. Eu não tenho medo de dizer. Cara, se ele foi até a boquinha e não foi, você concorda? Coisas especiais. Cara, é a energia deste novo MiBR. Vai por mim. Vai por mim. Existe uma energia que protege. Eu confio, Gal. Eu confio, Gal. Você confia? Vai, caralho, Woody. Não dá tempo. Não dá tempo de plantar. Eu sou perito no mapa, ele não chega. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Pode confiar, pode comemorar, Brasil. Não dá tempo. 7, 6... Não dá tempo. Eu conheço o mapa. 5... Deu. Caramba, cara. Porra, ele tá? Ele é o quê, cara? Matemática uníaca dela. Ele tá zoado ainda. Nossa. Olha lá. Olha lá. Nossa. Nossa. Clote moral. O Turtle. O Turtle não. O Woody. O Woody. Avisa aí, Woody. Comunica aí que a área deles. Meu Deus. Beleza. Beleza, Woody. Beleza. O fundo é nosso, pelo menos. O fundo é nosso. Beleza, Woody. Se o fundo é nosso, tem jogo. Ele já vai limpar ali a rampa. Beleza. Vai chegar aí no Rapunzel. Ah, ninguém olha esse lugar, Gal. Esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar? É na base, atrás do respawn, né? Mas a igreja era nossa, ó. Então toma a molotov na bunda aí, ó. Vai ter que correr. Caramba, olha que show de retake, cara. Eu tô sentindo uma energia aqui nesse gold. Eu tô sentindo gold, terceira kill. Ó. Meu Deus. Nossa, mano. O cara não deu a cara. Me guardou. Essa posição é muito roubada do Aftergall. A mané que é main combo, velho. Ele sabe, velho. Ah, acho que aí entra a prorrogação. Mas se é a prorrogação, aí é MD1? É um round de cada lado? É três? A Batway pensou nisso, com certeza. É? Beleza, apertou. Tanto grande. Beleza, BRN-San. 4x3. Responsabilidade. O campeão voltou ali, minha. Pode spamar. Ó. Caiu já o Nexa. Olha a posição do BRN-San. Na smoke, ó. Ó, ó. Olha aí que beleza. Beleza. Um x2. Um x2. Desconfia, desconfia. Já tá o bolso, já foi pro galinheiro. Nossa. Abordão adulto, hein, God. Olha. Ó, ó, ó. Opa. Ele tá com a sequência. Beleza. Beleza. 12 a 11 é copa. Pode ser um pouco alastro, hein. Já. O quê? Caminhão? Pode? O caminhão. Olha essa emoção aí. O corpo de bombeiros começa a ficar atento. Um buzinaço. Um buzinaço familiar. Buzinaço. Buzinaço. Já caiu o Hunter. É 5x4. Eu tô falando. Esse time tem uma energia, velho. Esse time tem uma energia. E é gostosa. É gostosa. É uma energia positiva. Nossa. Mas pela smoke, cara. Pela smoke, Nico. Porra. Calma, calma. Que? Beleza. 3x3. Eles tão girando pra B. A B é deles. E a C4 tá plantada, porra. Aqui é prorrogação. Ele vai colar um pilantrinha. Já caiu o Bernizão. Nossa senhora. Guarda a Sidra. É 2x2. 2x2. Vai ter que ir. Vai ter que ir. Ó. Wood e Exit. Os dois é da correria. Wood já tá de AW. Sem muita fofoca. Sem muita fofoca. 1x1. 1x1. Ó. E a provocação. Guarda a Sidra. Leminha, você tá com pressa? Aquela trintinha, cacentinha. Eu acho que a cama rodava bem. Rodava bem? Era um mapa humilde? Rodava. Era, a cama era humilde. Se rodava até que vem. Tudo que eu lembro. 13G2, 12MBR. Qual patente que você era, Liminha? Com trinta, sessenta fps? Na época, agora era um ouro 1. Oro 1, ouro 1. Olha aí. Oro 1. A GC era meio de se jogar. Liminha humilde, hein? Humilde, velho. Olha aí. Trinta fps, sabe smoke. Tem que aplaudir. Tem que aplaudir. Trinta fps, eu não sei, smoke, velho. Qual a melhor patente que você pegou com trinta fps, Liminha? É... Supremo. Olha aí. Tem que respeitar ele, tá? Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar, Liminha. E não é fique, porque a gente viu nas primeiras lives que Liminha fez. Eu jogava muito. Eu jogava de supremo, né? Eu jogava muito. Eu acho que até piorou. Depois. Saudades, Liminha Raiz. Trinta fps em todas as fancãs, né, Liminha? Hoje é muita comidinha, muita viagenzinha. Muita comidinha, muita fps. É, stream com muita fps. Muita eventinha e pouco fancão. É. E pouca patente, né? É, e pouca patente. Toma. Treze a treze. O mapa é PR. Eu acho que eu não sei. Quer que pergunte aqui? Ah, pergunta às vezes, né? É bom informar que o Brasil tá sendo campeão do mundo de... O senhor acompanha SS? O senhor acompanha SS? Nossa, Liminha. Ai, Michel. Calma. Calma. Opa. A mané que tá zoado. Tem luck. Ah, mas aí o Teto saiu com a Facuna na mão, cara. Dois a um. Dá pra sonhar, velho? Botou a linha pra explicar pro cara o que é SS agora, viu, Gal? Nossa, ele vai ter que explicar 65. E aí, aí, já joga, joga... Foi, assim, ele não zicava, velho. Mas não era isso, não, velho. Você colocou o Livinha pra explicar que tem videogame profissional pro Uber agora. Mas cê zoa no pior lado, não é? É. Umzinho. Umzinho no pior lado. Ó. Mano, o cara tá de AW na SWAT, Michel. É muito comprometimento da G2. A G2 quer o título, velho. Olha aí, velho. Puta, aí vai machucar, velho. Eles vieram com um setup duro de dual AW, velho. Vai, ó. Ó. E é varado na madeira, ó. Varado na madeira. Varado na madeira. Todo o drama são dois match points pro time. Moral de campeonato, né? Tem campeão moral de showmatch sim, velho. Cabe. Cabe? Cabe a moralidade. Cabe, mano. Seria a moral da moral, né? É, cara. É a meta moral. Ah. Eu não tô acreditando, velho. E o pior é que tinha batido uma energia gostosa, velho. Pô, esse é o round que o Turtle vem. Lembra? Ó. Calma. Enquanto o Turtle não cair esse round, eu acredito. F. Ele ainda não caiu. Ele ainda não caiu. Nossa. Desconfia, Turtle. Acabou. Nt. Nt. Nt, né, velho? Nt. E ainda digo mais. Que showmatch da hora. Da hora, né? Porra, foi um showmatch. Tô vendo.